Olá, estamos no Shopping Oiaport, você em casa de quarentena trabalhando home office. Ao meu lado, o Léo. Léo, o que que tá bombando nesta quarentena? Rede social. Rede social. E nada melhor do que o ring light. Olha só esse ring light portátil pequenininho, top de linha. Olha esse aqui profissional em forma de coração. Tem esse aqui, ó, que você coloca o seu smartphone e tem aquela visão, né? Agora, olha só esse suporte, Léo. Esse suporte tem um suporte para o smartphone, um suporte para o microfone para captar o seu áudio e esse ring light para você aparecer bonito nas videoconferências, né? Agora, Léo, o que que você faz com isso tudo aqui? Eu vou entregar para você na sua casa. Ele vai entregar aí na sua casa. Esse lojista é top. Agora, tem o que? Capinha para smartphone. Você tá precisando de uma capinha no seu smartphone para ele não cair no chão e não quebrar? Ele vai mandar para você, né? Isso mesmo, Léo? Isso mesmo. Ele vai entregar aí na sua casa. Shopping Oiapoque, o shopping da minha, da sua, da nossa família.